Do público, a grande vencedora da Fazenda, que fatura o prêmio de 2 milhões de reais, é você, Joana! Joana Machado, a grande vencedora da Fazenda! Gente, nunca desistam dos seus sonhos, por mais que eles sejam difíceis, eu acho que vocês pensem que são impossíveis, cara. Corram atrás, vão em frente, de peito aberto, não tenham medo de nada. Boa sorte pra vocês, a gente adora vocês, a casa tá sempre aberta aqui, tá bom? Depois vocês vão contar o futuro de vocês aqui pra gente. Olha, a suína. Mulheres unidas jamais serão vencidas! É isso aí! Você não quer mesmo ir almoçar comigo? Ai, amor, não vai dar, eu tenho que resolver um probleminha ali dentro, agora. Ah, então tá, mas cuidado lá com o Mion, que ele te zoou muito, hein? Ai, tô sabendo. Vem se fala, então. Ai, parabéns de novo. Obrigada, obrigada. Ai, esse tal de Mion. Vamos te olhar, esse carro já tá pronto. Então, olha só, eu não vou poder ir agora. Mas você pode segurar pra mim os meus 2 milhões? Eu tenho que resolver um probleminha ali dentro. Tá. Mas cuida deles. Ai, esse tal de Mion. E vai ver só, vou botar fogo na caixa d'água. Vocês aí do Legendário, acho que é maneiro ficar falando de mim por trás, ficar me zoando. Cadê o fiozinho do Mion? O que aconteceu tá tranquilo. Mas daqui pra frente, vai ser processo em cada um de vocês. Tá escutando? Tá ouvindo? E tem mais uma coisa, eu sou muito mais inteligente que todos vocês pensam. Tá se escondendo de mim, essa fifizinha? Fala agora o que você falou de mim lá no seu programa. Tá pensando o quê? Que história é essa de cavalo marchador, de imperadora? Você gosta de ficar zoando as pessoas por trás, né? Você acha muito engraçadinho, né? Você gosta de ficar zoando as pessoas por trás, né? Você é idiota, seu Candinha! Você quer trabalhar no Legendários? Ah, pode ser.